E hoje, no quadro do Mercado Imobiliário, do programa Feminíssima, estou apresentando para vocês um imóvel simplesmente único em Porto Alegre. E por que único? Porque simplesmente ele foi completamente reformado. Num prédio atemporal, num clássico aqui no bairro Rinhos de Vento, o prédio esplanada, num andar alto, onde você tem uma vista definida. E único também, porque essas construções de algum tempo, elas têm peças muito amplas, com uma metragem bem generosa. Aqui nós estamos falando de 207 de área privativa, onde são três dormitórios, uma suíte. E simplesmente o apartamento foi completamente reformado. Quando eu digo reformado, foi hidráulica, foi elétrica, foram todas as aberturas das janelas, todas foram trocadas por alumínio, as portas de todas as peças, de todo o imóvel foram trocadas. Então, é um apartamento novo, num prédio com mais anos, onde você vai poder usufruir de peças amplas com uma planta muito bem distribuída. E mais, esse apartamento, pessoal, tem uma sacada aberta, onde você tem uma vista definida por todas as peças do imóvel. Meu Deus, ele é simplesmente único aqui em Porto Alegre. Pelo valor, pela metragem, por ele estar completamente reformado. Qual é o grande senão que a gente vê quando a gente procura um apartamento com mais anos, ou seja, apartamentos em prédios mais antigos? É a questão da reforma, é ter que colocar abaixo, é ter que reformar todo. Esse não, esse está completamente reformado. E reformado há um ano, simplesmente há um ano atrás foi todo reformado. E agora, você pode morar e pode ser seu este imóvel, com uma sacada aberta, ampla, e que você vai poder ter uma vista definida. Não perde essa oportunidade com uma vaga de garagem, prédio com portaria, 207 de área privativa. E outro item muito importante quando nós adquirimos um imóvel, orientação solar impecável.